Música Fala ai pessoal tudo beleza com vocês? Tino Gameplays, tamo de volta no GTA V E hoje nosso vídeo vai ser com a Rokan, beleza? De XT660, nova XT do Mano Turugo, beleza galera? XT show demais, totalmente compatível com o mod LS Skin do G é Drones, beleza? E é isso ai, vamos iniciar nosso patrulhamento que é a PQRV Rokan O que que deu ai? Deixa eu ligar aqui o nosso mapa Beleza, mapinha ligado O que o bombeiro ta fazendo ali velho? Pra cá Bom, então nosso patrulhamento vai ser com a equipe de Rokan hoje Espero que vocês curtam Ah não, essa escada não vai dar em nada não Se não nós iremos subir ela Ó o caminhãozão Imagina jogar na nossa frente, já era, mata nós Carrinho da hora Vamos aguardando a ocorrência Opa, opa A ocorrência, a ocorrência Vai, vai Acho muito da hora a moto com bastão assim, ó Tá, 70 km por hora o veículo Vamos lá Nossa, é um caminhão de transportar combustível Vai, encosta, encosta, encosta Encosta, tio Já tem viatura aqui, ó Do Thor Nossa Derrubar Achei ele na frente Bateu, bateu, bateu Bateu Ele não consegue atirar A rua é estreita Fureu os pneu Nossa Nossa Vai, vai, vai Pega, 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 pega Pega, tira, tira, tira Vem, desce, desce, desce De induced na mão Opa Ta vazando combustível Muito cuidado nessa hora Tá vazando combustível Não o comando Vazando Com Passada Cabrinha Especial E Entra amo Em ев br hela Vá derrubar minha moto Recolhi o armamento, vamos ver que pistola que era Combate, era de combate igual a minha Bom, chamei o IML aqui Bom, a equipe de Tori também tá aí, galera Vou deixar pra eles Resolverem isso daí E nós vamos continuar no QAPQRV Bom galera, tamo de volta Vocês vão reparar aí que deu uma mudadinha Aí no clima, tudo É, opa, já temos a correção de tirar É porque galera Aquele dia lá eu acabei ficando ocupado Eu tive que sair Chega de falar moça É, eu tive que sair E eu parei a gravação e tô voltando Eu acho 4 dias depois, beleza? Então, eu já vou aproveitar Que eu tô voltando e já vou mandar os salvos Pra quem comentou no vídeo da Rota Beleza galera? Rota barra rouba banco Aquele vídeo da Rota Foi bem louca, já tá com 305 view É, 305 view não 305 likes e 1933 visualização, beleza? Então eu vou tentar mandar bem rapidinho Pra não ficar muito extenso o vídeo Igor Rocha, Soldier 21 The Vector 90, Raimon Talvão Jean Vieira, Filho do Tinex Mexicano RP Krabs Gameplay Vida de 2 Skatista BR Locão Anonymous Vamos descer The Vini NP Fernando do Código EndTube Leonardo Minks Guilherme Vieira Cauã Gabriel Geração Games Digital Ônibus Cidade de São Paulo João Vitor de Jesus É, Paulo Ricardo É, Paulo Ricardo Bru Bru original Deve ser isso Bru ou Ah não, é BR Rui Tô lendo rápido Ficou meio difícil BR Rui Original Pedro Androide O Pedro Androide Natan Castro É, ZB Games É, Sir Luiz Dupla Noob É, Olecran É, Cauã Rodrigues Vlog Matheus André Ronald Caldeira É, Klaus 1.8 Chefe Tá sempre comentando Bruninho É, Caio BR Cleiton Oliveira Um Mundo Bem Louco Gabriel Cristaldo Gabriel Alves É isso, é isso Gabriel Alves Luiz Serreira É, Luan Tales Alisson Henrique Gabriel Grangeiro Agora acertei É, Bruno Oliveira É, Carlos Eduardo Correia Luciano Isaac Soares Sir Guto Sargento Henrique Souza Canal da Favela É, Ramon Silva Pedro Androide Miqueias Rafael JVP Ian Junior GM R Nome DC Troll Games BR Phoenix Gamer Mateus Chaves E Paloma Lopes Esses foram os salves Beleza Pra cada um de vocês Valeu por estarem comentando E galera Faz assim Pra vocês me ajudarem Tenta comentar uma vez só Beleza Que aí fica mais fácil Porque Senão eu acabo repetindo Muitos nomes Beleza Então aí Comentou uma vez Já tenta colocar tudo Numa Numa mensagem só Que aí fica mais fácil Pra mim estar lendo E mandando salve Pros demais Beleza Então Vamos começar Nosso patrulhamento E vamos tentar Bater uma metinha De 200 likes Nesse vídeo Da Rokan Galera Vamos Bora tentar Rokan 660 De meiota Vamos tentar Bater uma meta De 200 likes Vocês conseguindo Bater essa meta Nós já vamos Soltando o vídeo E E Mandando salves Aí o próximo vídeo Que eu vou mandar salve Galera vai ser o da força tática Quem ainda não foi lá Dá uma corridinha lá Vai ser força tática na rua Vai estar o A Thumbnail Eita Dando uns bug É a Thumbnail Aí está Força tática Nas ruas E É Força tática em ação O nome do vídeo Então você corre lá Escreve seu comentário Tenta colocar só um comentário Só Depois eu vou estar filtrando É Quando eu ver dois comentários Assim Que for quase parecido Da mesma pessoa Eu vou estar É Deletando um Beleza Também fica mais fácil Na hora de vir Estar mandando salve Acho que o outro vídeo Da Espinho Acho que eu mandei 140 Salves E tinha muito Comentário repetido Ficou difícil De estar lendo Vamos lá Deixa eu ativar As ocorrências Opa A Rokan Já está em A PQRV Opa Bnot 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 Bike Bicicleta Bicicleta Não Moto Motown Bike Opa Vai descer aqui Vai descer aqui Aqui ó Vai 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 Pinatom de moto Galera Colocar em primeira pessoa Para simular bem Vou pôr um acompanhamento Pela Rocks Wheels Aparentemente é um abate Um abate 900 Vem com assim C Minh Nossa Cortou gira Mon Chem Vamos lá Ó só esse pinotão aqui de moto já vale o Pelo menos 250 likes Vamos ver se não é mais Vagabunda Pegou na contramão aqui Nossa, vai pegar a rodovia Vai, vai, vai Vamos 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 Vixe, a Space está vindo aqui Deixa eu jogar no canto Se ela se aproximar Ela vai querer me derrubar Estou chamando apoio Viu, galera Nós temos um 1099 Em Delpero Um dos unidos respondem Código 3 Aproveitando Estamos em nosso caminho Acompanhamento tenso aí A mulher mesmo com o pneu traseiro furado Depois da gente ter Dado um tiro Ela não para Outro rocanzeiro aqui Outro rocanzeiro aqui Outro Mike da rocan Me dando um help Ah, velho Já era, galera Acabou o K-R-U Apertei X sem querer Apertei X Aí ferrou Caramba Viu, velho Fui desviar da espinha E em vez de apertar o S O dedo escorregou Para o X Vamos lá Vamos patrulhar Patrulhamento de boa Aqui Vamos junto com o parceiro Aqui Onde ele for Nós vamos indo Quando der Que é Rio Nós saímos De Trai dele Bom, mas seria louco Um mod assim O mod que me falaram Galera Eu não consegui usar ele É Para o cara pegar Outra moto Ele ia E pegava um caminhão Sempre que tinha Algum carro Parado Ele pegava o carro Mas não pegava a moto Aí eu não consegui usar Bom, galera Eu estou com o K-R-U Vou deixar o parceiro aqui E vou lá atender ela Se ele seguisse Nossa Seria top Mas Já que ele não segue Então eu vou Vou ir até esse K-R-U Atender Vou ir No shield mesmo Só com os LEDs ligados Ó, galera Já estou vendo Umas luzes Opa Uma blitz aqui Deixa eu ligar meus Meus LEDs Para verem que é viatura Mas a marcação sumiu Galera, ó Eu não tenho mais nada aqui Vou acionar a minha moto aqui Várias pessoas Beleza Vamos descer aqui da moto Vamos dar uma copiada Deixa eu pegar a 12 aqui Na Na minha moto Beleza Vou colocar a 12 aqui na blitz Mas tá tranquilo Os carros Não estão passando Por aqui Nada Tá tranquilo A blitz Que foi montada E eu acho que tem polícia Demais, né Vamos Retomar Nossa patrulha Outro dia Eu faço um Um vídeo Aqui nesse QTH Dessa blitz Opa Veio que é Rio Ah, prisioneiro de transporte Não tem como, né Galera Uma loja aqui na frente Acabou de ser tomada De furto Nós vamos Se aproximar Deixa eu desligar As luzes Da moto Vamos nos aproximar Eu tô com a calibre 12 Nós vamos tentar Chegar lá O mais rápido Que der E Prender os indivíduos Aí Aqui Opa Ouvi tiro Desce, desce Cadê Essa van Tomando tiro Tem dois caras aqui Tô dando tiro De fuzil Ah, tem dentro da loja Vai, vai, vai Chama apoio Dois navãos Fugiu Tem ladrão dentro da loja Aqui, ó Aqui, ó Copy Copy That dispatch We'll find those animals Cusão Tem mais um ladrão aqui Cadê Pra mostrar que o cara Tá aqui, ó Ué Bom Eu vou Vou pegar minha moto E vamos lá atrás Dos de carro A águia tá em cima Dos de carro Vamos ver o QTH deles Não Luz de carro já era Não Tô na rodovia Vai, 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 vai Véi, vai, vai Amém, né Psiu Que esses caras Entrou aí Eu tamo com a pistola aqui Tô com a bereta agora Deixei um pouco a ponta 40 de lado Tô usando a bereta Eu acho que é aquele carro lá Não, não, já tá na segunda curva Esse daqui tá na primeira É eles Barulho do águia aqui Tô tentando pinote ainda Vou atirar galera Se o cara atirou em mim Eu também tenho o direito de atirar nele Opa 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 Voltou Caramba Eu queria dar um tiro de 12 nele Vai, vai, vai Muita filha Lerdeza Minha vontade era eu ter dado um tiro de 12 Mas só que eles tão indo muito rápido Eu não consegui pegar 12 a tempo Vai voltar pra rodovia Nossa véi, quase fui Que cuzão véi Carinha do guiche também foi pilantra pra caramba Esse cara tá dando tiro de metraca Pra cima da equipe Opa Acertei o motorista Desce Perdeu 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 Acabou a machismo Acabou a machismo Vai deita Já era aqui Já era aqui O águia bem baixinho Vamos revistar ele Galera Minha moto tá ali Com sirene ligada e tudo Eu acho que isso daqui é droga Esse canudo Não sei o que Vamos prender Então vou fazer igual vocês me pediram É, eu ia fazer igual vocês me pediram pra fazer Mandar o cara deitar no chão E aí E aí a gente algema ele Mas já era né Vamos achar uma viatura aqui Ó, um corpo lá dentro Que é o cara que tava atirando a gente Eu achei Eu achei que eu tinha acertado o motorista Mas não Acertei Eu acertei o cara da metralhadora Aqui a metralhadora Eu vou recolher ela Beleza galera Recolher pra ela não ficar no chão Deixa eu puxar minha motinha daqui Chegou os cara do Thor Vou chamar o IML Tem um corpo né Aqui E os cara tava numa vanzinha do IML E vai voltar pra vanzinha do IML Esse daqui Vai fi O quer rio tá aqui Você vai parar aí Vamos ver aqui dentro Beleza Não tem nada Já catou o corpo Vamos chamar o guicho E aí galera A QRU ainda não acabou Lá no centro Tá indo o cara O marcado Então nós vamos ter que deslocar até aqui Eu não vou gravar pra não ficar muito longo Beleza Mas aí eu vou deslocar até lá E Nós vamos ver o que que vai dar Porque Diz ter o cara lá Mas eu não achei ninguém lá dentro Então nós vamos procurar Subir no telhado E tal Dar um jeito de subir lá Beleza A van lá O caminhãozinho leva na marra A van Então beleza galera Eu vou dar um corte Daqui a pouco eu volto com vocês Galera eu já tava chegando aqui O LCPD deu que previniu o crash Previniu algum crashamento E ele parou Eu acho que só tinha aquele cara lá mesmo E aí ele ficou meio bugado Saiu o policial agora de dentro da loja Vamos entrar lá dentro novamente Vamos ver se tem algum corpo Se tiver nós vamos chamar o IML aqui Não Não tem ninguém aqui dentro Sua porta abre Não É Bom galera O vídeo da Roca vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Se curtiu Não esquece de tá deixando aquele like Beleza Vamos tentar atingir a meta aí De duzentinho Duzentos likes Tirou tem E vamos tentar atingir então Essa meta de De duzentos likes Beleza galera E é isso aí Eu conto com todos vocês E é nóis Valeu Falou Abraço Até o próximo vídeo E Fui